Eu sondei o Augusto Nunes para que ele faça o Mícia Secund. Então, quer dizer... O Augusto Nunes ia dizer o quê? Porta-voz do governo? Não ficou claro isso, porque o Augusto rejeitou logo de plano. Ele se colocou como um jornalista da iniciativa privada, como história. Ele não estava disposto a comprometer a imagem dele, a credibilidade dele, ele se atrelando a um governo, fosse o governo A, B ou C. Então, uma das coisas que eu fiz a favor do Jair, Fábio, foi exatamente apaziguar a relação dele com a imprensa. Vou citar um exemplo aqui, o Augusto Nunes. O Jair se referiu ao Augusto como aquele tal de Augusto Nunes. Aquele tal de Augusto Nunes. Ele detestava o Augusto. E eu promovi uma aproximação entre os dois. E hoje ele ama o Augusto. Confio, o Augusto... O Augusto também ama ele. Ele declara que o Augusto é um dos poucos jornalistas sérios no Brasil e tal. Então, quer dizer, eu pude colaborar. Meu trabalho sempre foi de maneira construtiva. O Augusto é um dos poucos jornalistas sérios no Brasil. O Augusto é um dos poucos jornalistas sérios no Brasil. O Augusto é um dos poucos jornalistas sérios no Brasil.